Agora, sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu conversei vou terminar, então Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara É que a Luísa é brava e você vai